Hoje é Natal, que festa legal Quero descobrir, quero aprender Por que as luzes brilham assim Será magia ou tem ciência, enfim É Natal, vamos juntos cantar Luna, Júpiter, Cláudio vão explorar Consciência e diversão O Natal tem explicação As estrelas lá no céu a brilhar Parece com as luzes que a gente vai enfeitar Mas como elas piscam sem parar Luna, você sabe me explicar Ho, 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 o Papai Noel vem voar Mas será que renas podem mesmo flutuar? Vamos investigar, não podemos parar A ciência sempre vai nos mostrar É Natal, vamos juntos cantar Luna, Júpiter, Cláudio vão explorar Consciência e diversão O Natal tem explicação As bolas na árvore, que cor tão legal Mas porque refletem, parece um cristal O espírito de Natal é investigar E o mundo, consciência, desvendar É Natal, vamos juntos cantar Luna, Júpiter, Cláudio vão explorar Consciência e diversão O Natal tem explicação E com o amor do coração Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!